Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazin, mais um vídeo pra vocês, se estão ligados, se inscreve neste canal, deixa o like nesse vídeo e me segue na rede vizinha arroba Piazin Underline. Se você quiser também pode compartilhar esse vídeo aí nos grupos que você tiver, vai ajudar bastante o canal a bater a meta aí, 6k tá chegando aí, falta menos de 50 inscritos atualmente, hoje falta isso né. Espero que quando você veja esse vídeo já tenha batido essa meta, mas se não bateu, vai bater, morro. Revanche, Krauk vs AJ, segunda fase da Batalha 87 da Norte. E é isso, vamos ver como foi essa batalha pesada. E aí, 3, 2, 1, grita! Ó, sabe que eu sigo mandando pesado e agora o croque vai matar o AJ, sabe meu mano, cê não adianta que agora te pula, acha que é uma cota. Já faz um tempo que nós batalhou, sabe meu mano que eu sou sincero, eu não vou citar o passado, que cê já sabe que já foi 2 a 0. Mas, isso não vem ao caso, o passado é passado e presente é presente, o futuro pra mim acontece, o céu é partidioso e inexistente, tá? Obrigado porque, tipo, hein, sei lá, beat, tá difícil, ataca, depois vou voltar. Não é difícil beat de rimar na verdade, você que não sabe fazer, então você falou que ganhou no passado, hoje no presente cê vai desfotar. É isso, meu! Cê quer falar das águas que já passaram no rio? É tipo um bateado que eu fumei, ah, passou a brilho, então você subiu, vai! Não me rouca que cê tá, apanharam, para não cê quer falar do passado, olha o presente, eu te espancar o croque. Pelo amor, falou de lá atrás, tenha paciência, pelo visto cê ficou magoado da sua que tomou na minha adolescência. O cara que não vai ficar bravinho, vai tomar ou mais uma discussão. Cê tá ligado, rapaziada? Cê tomou um pau. Não, o croque é igual ao 2016, travando o aqui, tá normal. O que que é isso, o croque? Vamos, rapaziada, vamos voltar. O A0 é a Jota. Os cariúmicos, grita bastante. Por favor. Faz barulho, quem gostou das rimas do croque? Caralho, que susto, mano. A menina me deu mal susto. Barulho, quem gostou das rimas do AJ? O AJ pela poteia. Jurados em 3, 2, 1. 2 votos da AJ, AJ 1, 0 votos da poteia, porque o povo não comece. E tudo que vai, obra! Quero levantar, quero levantar, achei. Esse bicho é pesado, pesado. Aê, levanta a mão aí, Batalha da Noite. Gente pra porra, sexta-feira, no seu Deus, pra grisar da hora. Puxa, ae. Eu tenho que dizer, ele quer falar, duas vezes, do lado passado. Tá ligado. E essa sua harmonização facial? Não ficou legal. Mas vamos levar a tomar um papo, porque o bagulho ficou errado. Ele fez com o Dr. A, com o Dr. A tardado. Cê tá ligado? Porque não é possível. Mano, olha a cara, ficou parecendo um senhor incrível. Cê tá ligado. Só que cê não tem coisa no veículo, essa rima da minha boca, porque quando ele rima, a ideia dele é muito tosca. Já que cê tá fazendo academia, quantos quilos cê aguenta na rosa? Eu até gastar a senha. 3... E mais em 3... 2... 1... E vai! Vem falando de mim, reparou aqui no meu rosto, tá ligado, não consegui entender seu gosto. Você tá com inveja, não entendi que foi irmãozinho, só porque cê tem esse bigode do Zé Buditinho. Cê tá irritando, é feio pra caralho, e quer vir me zoar, peça sua cara de rato. O que tá acontecendo? Eu tô ficando forte, e hoje eu vou matar o Ratatouille aqui na norte. Então deixa eu dizer, tá louco, desculpindo, e eu digo pra vocês, cê sabe meu Manu, agora eu mostro lá, tem respeito, é barras, 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 mas na rima, e de outro jeito. Mano, só vou falar um bagulho, eu acho que o cara tem que, tem que, urgente mano, treinar esse flow dele mano. Porque tá um flow meio que travando mano, eu não sei o que tá acontecendo mano. Vou falar real, a dica que eu dou pro Kral, que se ele ver esse vídeo aqui é o que? Não sei se ele vai ver esse vídeo, que o canal é pequeno ainda né, mas se ele ver é uma dica de progresso, não tô falando tirando ele, lógico que não, certo? Mas o flow dele tá assim, que eu vou falar que cá dá, tá ligado mano? Não dá mano, não dá, não dá. Ó o AJ, o AJ já treinou, o AJ também tinha um problema lá atrás, lá no começo da carreira dele, ele não tinha um flow meio que, não acompanhava o beat. Aí ele treinou, ó como ele tá rimando bem, tá fluindo, tá ligado? O Kral não tá fluindo, tá ligado? Ele não tá fluindo no freestyle, ele não tá mano. Ele tá rimando no beat como se fosse um boom-bap, na época que ele rimava lá atrás mano. Ele tem que ouvir mais esses beats atuais aí, porque na caneta ele amassa, tá ligado? Ele manda muito bem lá, ele consegue fazer um flow cantado pra batalha, é outras ideias. E eu acho que o treino vai ser benéfico pra ele, por quê? Se ele treina ritmo, ritmo no beat, mesmo assim, ele se preocupa muito em mandar a rima foda. E por ele se preocupar muito em mandar a rima foda, ele esquece do flow, tá ligado? E fica aquele flow, tá ligado? Sim, que eu vou falar e tá chato pra caralho de analisar. Tá entendendo? Tá cansado, o flow cansado, vou falar o papo reto, o flow tá cansado. Ele tem qualidade, e se ele treinar ele vai chegar e vai chegar amassando, mas eu acho que ele tem que se preparar mais, mano. Não tem que parar de batalhar, tá ligado? Não estou falando pra ele parar e treinar. Estou falando pra ele pegar esses defeitos que tá acontecendo aí, deixa fluir, mano. Errou o verso, não tem problema. Errou, ele fluiu umas duas vezes ali. Quando ele falou do Ratatouille, já fluiu legal. Que ali soltou, tá ligado? Parece que ele tá amarrando o flow, mano. Aí do nada ele soltou. Ele tem que soltar mais essas linhas dele. Errou, não tem problema. Solta, mano. Solta o flow. Porque ele tem isso, tá ligado? Ele tem essa qualidade, mas ele tá querendo fazer muito perfeito. E automaticamente ele tá deixando de fazer bem feito, tá ligado? E não precisa de fazer bem feito. Não precisa de fazer bem feito. Precisa de fazer, tá ligado? Essa é a minha visão. Ele acertou uns versos ali. E o AJ perdeu. E vamos ver como vai ser o terceiro round aí. Que eu acho que foi merecido o terceiro round. O AJ perdeu. Calqueia, a plateia pede o terceiro round. Jurados, os seis. O AJ perdeu. O voto, o AJ, o voto terceiro. O terceiro round na casa. Quem começa? Sem pedir o terceiro, toma o terceiro na lata. Fala pra mim. Quem começa é o crowd. O crowd já tá sério. Já tá muito sério. E vai ficar uma louco ainda. Salve casal do Camarote, vocês são Zika, minha família. E quem quer o destino round cabuloso grita sangue? Sangue! É, cheio dele, o homem dos gritos. Esse cara sabe o que é beat. A gente usa o Monday pra tudo, pra gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade do time. Parabéns pra você, não perguntei nada. Vamos voltar pra batalha. Não pula aqui, ô. Ô, grito. Afropigê. Três, dois, um. Você reparou no braço, então segura esse ataque. Eu perco peso no meu treino e você perde fumando crack. E o que tá acontecendo? Você sabe, iniciante. Só que é o Krauk, não o Krauk que te mata antes. Tá bom? Ele falou que eu sou a Tão Ratatouille. É um rato na sua cabeça que controla suas atitudes. Tá ligado? Puxando o seu cabelo e você evapora. Adivinha já que eu sou o rato que te controla a perna e vai embora. Para de gritar, seu louco, eu tô aqui do seu lado. E agora eu te esculacho, ô, seu retardado. Olha que ironia. Eu vou no improviso. Eu vou furar você mais do que o queijo suíço. Mas aí você tá de brincadeira. Coloca o Krauk e logo um trap que ele vai cair na garra doeira. Você tá ligado? Só que se ele entender que aqui eu não sou do viscuro. Você não me fura igual o queijo suíço porque eu sou defensivo. Eu não aguento. Eu chamei de rato, ele falou. Chamei de rato, ele falou. De novo, de novo, de novo, de novo. Desculpa, foi mal. Te magoou? Tá tudo bem? Você é um psicólogo? Eu acho, meu mano, você não aguenta nesse prólogo. Eu não me importo com o que você fala. Eu tô cagando e andando. Eu espero a rima do Krauk, só que eu só fico esperando. Só que o Krauk não rima. Ele só rima encostando aqui em mim. Eu não sou seu iPad, meu filho. Esse sim, não é do que scream. Abaixou? Se você não falar, eu não sabia. Tá ligado, agora acabo. Vai rir mais de hipocrisia. Falou que tá cagando e andando. Sua mente é lerda. Tá cagando e rir, mano. Até agora falou merda. Eu falei que eu não sou o Maracu do adversário. O pano que você vai perder. Hoje tá batalha. Seu meu presente não é adversário. Só que eu devia ser sequela. Por isso você perde aqui nessa tela. Você é um otário, não é adversário. Mas hoje eu que ia suprir com a tela. Eu não vou criticar o Krauk, porque eu odeio. Mano, eu odeio o beat nessa pegada pra batalha, mano. Esse beat aí fode o MC, mano. Pra escrever eu não sei, tá ligado? Que é um estilo de beat que eu não sou tão fã. Mas pra batalha, acaba com o MC, tá ligado? Eu tô falando por... Se fosse pra mim batalhar ali, eu ia me fuder. Igual o Krauk se fodeu, mano. E o AJ também quase se fodeu, mano. Por quê? É um beat que não dá pra você... Sei lá, mano. Esse beat aí não é de batalha, mano. E aí Shade? Pô, Shade. Faz isso com os MC não, mano. Não sei se é o Shade que tá sendo o cara da playlist. Não sei também se é uma tática aí. Que não é a primeira batalha que eu vejo colocar a Forbit. Mas não é um tipo de beat que eu acho bom pra batalha. Eu particularmente, é a minha opinião. Posso estar errado, mas... Ô louco, meu. Ô louco, beat. Coloca um Detroit. Coloca um... Um boom bap, mano. Pra mim, beat de batalha é boom bap, trap e Detroit. E o máximo funkzinho. O restante, esquece. Eu acho que estraga o round, tá ligado? Eu atrapalho o MC. O Krauk tá assim, caralho, mano. O que que tão fazendo comigo, meu Deus do céu? Fudeu. Lógico que ele também não mandou... Como eu disse, ele tem que treinar esse flow aí. Porque tá osso. Mas... É... Pode ser que na próxima batalha ele destrava isso. Pode ser um... Falta de ritmo. Tá ligado? Ele... Ele... Pode pegar ritmo aí e fluir melhor o flow. Que isso daí, não tô falando que ele não sabe fazer. Estou... Vou deixar bem claro aqui. Ele sabe rimar. Lógico, ganhou já estadual. Tô falando do Krauk. Mas não está bom, mano. O flow dele eu não tô curtindo. Não tô curtindo. Minha opinião. Mas... Teve batalhas aí que ele amassou. Ele foi muito bem. Aquela lá que ele ganhou da Ravena. Tá aí no canal. Pra mim, ele amassou. E ele ganhou e perdeu na votação. Tá ligado? Então... Não é nada pessoal com ele. Com certeza não. Eu acho que ele é um MC. Histórico, tá aí na história das batalhas. E tem muito a ensinar, tá ligado? Mas pra batalha freestyle, ele tá perdendo de caminhão aí pra muito MC, tá ligado? Mas o beat também atrapalhou pra caralho ele, mano. E foi os dois beats. O primeiro round e o beat do terceiro. Dois beats que não são muito bons pra batalha. Mas... É apenas a minha opinião, certo? Porque da mesma forma que o beat atrapalhou ele, atrapalharia também o AJ. Mas o AJ desenvolveu melhor no beat. Significa que o AJ tá treinando mais, tá ligado? E isso daí que eu tô falando. Tem que treinar em todos os beats porque a batalha não vai querer saber se o MC quer ou não quer. MC quer MC e rima em qualquer beat. Mas tem os beats que a gente odeia e tem os beats que a gente acha foda. Isso, qualquer MC tem esse pensamento. Eu garanto que o Kroak e o AJ não gostam de todos os beats. Ninguém gosta de todos os beats. A pessoa que gosta de tudo não gosta de porra nenhuma, essa é a real. Você sempre tem as suas prioridades, certo? E isso é normal. Mas é isso, família. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Deu AJ, o Kroak não foi bem, mas também não foi péssimo, foi médio. Daria uma nota 6 pra ele e daria uma nota 8 pro AJ. Nenhum dos dois chegou a ser foda, mas muito por causa do beat, tá? Eu vou falar de novo, hein? Por favor, DJ de batalha. Não coloque esse tipo de beat, não. Que fica até, mano, é beat, é uns beat pra festa, sei lá, mano. Mas não pra batalha, mano, sei lá. Eu não curti, particularmente. Vamos seguir aí. Amor de Deus, rapaziada. Não é louco, DJ não é louco, DJ não é louco. Aí, DJ, cego, ó. Tá ligado? Rapaziada, barulho próximo aí com o malcard. Barulho que gostou das imas do Kroak. Ok. Barulho que gostou das imas do AJ. Aí vocês me dão uma complicada. Calma aí, rapaziada. Vocês complicam mais desse jeito aí. Vamos no jurado aqui, certo? Vamos, tá muito bem. Jurado em 3, 2, 1. Um voto do Kroak, um voto do Dennis. Aí, família, vamos de barulho e mão pra cima, certo? Confio em vocês. Barulho e mão pra cima. Quem gostou das imas do Kroak? Ok. Barulho e mão pra cima. Quem gostou das imas do AJ. AJ pela plateia. AJ segue barulho pro Kroak, rapaziada. Aí é foda. A mina olha pro mano aqui. Casal aqui. Porra, ô baro. Porra, mano. Tem que voltar pra melhor rima. Não é pro MC que você acha, sei lá, o mais bem vestido. O que tem a melhor música. Não é isso. Aqui é... Não é batalha de fãs. É batalha de rima. E a melhor rima foi a do AJ. Ponto. Acabou. E é isso, família. Pelo jeito aí os apresentadores curtiram o beat que o Shade soltou. E foi o Shade mesmo que soltou o beat. Pode ser que outro MC caia nesse beat aí, Afrobeat, e amasse. Então, vamos dar oportunidade pro Afrobeat. Vamos deixar rolar em algumas outras batalhas. Vamos dar oportunidade como se eu fosse o cara que fosse gerenciar os beats das batalhas. Tô querendo dizer assim, eu vou prestar atenção nos beats quando for outros MCs. Pra ver se foi o beat ou foi o MC que não foi bem, tá ligado? Pode ser que os dois MCs aqui não mandaram o melhor pra esse tipo de beat. É igual o Detroit. Tem MC que não gosta. Eu já ouvi falar. Ah, não gosto desse beat, não. E eu acho um beat muito foda pra batalha. Mas nem todos os MCs conseguem desenvolver bem nele, né? Então, é tudo questão de treino também. E é isso. Até o próximo vídeo, família. Espero que vocês tenham curtido a análise. E é isso. Falou.